Nesse vídeo, uma dica muito útil para você que está querendo ter o Android 9 no seu celular. E se você tem um canal e quer ganhar dinheiro com ele, dá uma olhada no link que está aí na descrição. E se tem uma coisa que é bem chata no Android, é a tal da atualização. O Android é bem antigo, já tem mais de 10 anos de mercado, mais ou menos isso, e até hoje não foi resolvida a questão da atualização. Simplesmente você compra um smartphone Android e em pouquíssimo tempo você não recebe mais nenhuma atualização. Seja de segurança ou, a mais interessante para todo mundo, que é um novo Android. Por exemplo, você compra um celular com o Android 7 e fica naquela expectativa para receber o Android 8. Às vezes o celular já ficou velho, já deu pau, estragou, quebrou, sei lá, ou não é mais suficiente para você, e você ainda não recebeu a atualização para o Android 8. Então esse é o grande problema do Android. Eu recomendo que você não dependa de atualizações da fabricante, caso você sempre queira ter o Android mais recente. Por isso, quero dar uma dica bem legal, como atualizar para o Android 9. Funciona em muitos smartphones, praticamente qualquer smartphone. Motorola, Lenovo, Samsung, Xiaomi, OnePlus, entre outras marcas. Essas são as principais marcas que suportam isso que eu vou falar agora, que é a Lineage OS 16, a versão mais recente. Com essa versão do Lineage, você consegue atualizar praticamente qualquer smartphone, é lógico, tem ali uma lista certa de aparelhos, para o Android 9. Então isso é muito bacana. O legal é que a atualização está bem completa em muitos aparelhos, então você já tem todas as funções do aparelho funcionando normalmente, muito tranquilo. Eu vou deixar na descrição o link do tutorial, tá? Tudo explicado com calma para você que quer atualizar para o Android 9. O bacana é que funciona também tem aparelhos mais antigos, como o Moto G1, que vai dar uma vida a mais aí para o aparelho. Então, tudo aí na descrição, é só clicar e acessar.